Bom, esse aqui é o REC do Gradiente, né? Exotec. Tudo funcionando perfeitamente aí. O REC tá balinha, coisa linda, ele tem as ventoinhas. Ele tem um transformador também. Pode ligar, usar pra eles em 710, 1020. Aqui é o tape funcionando. Então, o receiver, ele não está acendendo aqui o monitorzinho dele, né? O que não impede de funcionar perfeitamente aqui, escolher o tape 1, tape 2. Vai ser o FM que vai complicar um pouco. Então, precisaria arrumar isso daí. Se a ideia for FM. E aqui tem o CD. O CD dele tem esse cartucho. Você põe 6 CDs aqui dentro, né? Eu já coloquei os CDs aí. Só que ele não está tocando o CD. Eu acho que é a correia dele. Deve ser coisa simples. A parte que você vê que aqui acende, tudo bonitinho. Mas ele não começa a tocar. Olha, ele liga o play. Puxa o... O sketch, mas ele não começa a rodar aqui. Então, aí precisaria arrumar isso daí. É isso aí. Eu sou de linda, vamos lá. 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 Tchau, tchau.